Aô, tchê, 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 dando sequência ao programa do Paulinho, porque a peteca não pode cair, você sabe que não pode mesmo. E agora eu vou chamar uma banda que é sensacional. Um privilégio especial pra você aí de casa, tá? Porque eles vão gravar aqui comigo e estão indo embora, tá? Em turnê, arrebentando pra todo o Brasil. Essa banda, por onde passa, leva a multidões. Sabe por quê? Eu vou chamar eles, mas antes eu vou fazer um verso jeitadinho assim. Mulher, cachaça e cerveja, faço uma comparação. A mulher me joga na cama, a cachaça me joga no chão. A cerveja molhou as palavras pra eu fazer a locução. Por isso que eu não vivo sem as três, numa festa de pião. Chega pra cá, camisa suada. Aô, trejeitado demais. Devendo a tudo, moçada! Esta noite eu vou sair e procurar a gostosona, mulher safada e gostosa, que me deixou na lona. Nem que passe a noite inteira, mas eu sei que vou achar, essa mulher perigosa, que me fez apaixonar. Nos braços da gostosona, eu sei que vou me acabar. Vai amanhecer o dia, mas não paro de dançar. Faço a mão pela cintura e chamo ela pro salão. Sou foneiro, pulso, eu fale que eu não vou parar mais não. Ela usa a mini blusa pra mostrar a barriguinha, ela anda rebolando, faz inveja pras vizinhas. Mulherada, tá de olho, tá querendo se vingar. Quer pegar a gostosona, mas eu não posso deixar. Nos braços da gostosona, eu sei que vou me acabar. Vai amanhecer o dia, que eu não paro de dançar. Faço a mão pela cintura, chamo ela pro salão. Sou foneiro, pulso, eu fale que eu não vou parar mais não. O que gostou bate um milhão, mas um montão de palmas. Saiu pra esse caboclo jeitado aqui, camisa suada. Telefone pra contato aqui em São Paulo, em todo o Brasil é o 011-6978-6533 e o 9904-4168. Falar com o nosso amigo Branquinho, JM Produções. Pode repetir? Vamos repetir, eu vou falar assim ó, 6978-6533-9904-4168. Você não anotou? Tá passando aqui embaixo, tá? É, tá aqui embaixo aqui ó. Camisa suada. Segura aí, camisa suada! Forró! 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 Camisa suada! E tome forró! Para o gato! Me dá que eu traço, me dá que eu traço, na pindaiva que eu ando tô comendo até bagaço. Me dá que eu traço, me dá que eu traço, tô igual tiro de doze tá na frente eu regaço. Pode ser lourão morena, pode ser alto ou pequena, que eu traço Pode ser uma macrinha ou até uma gordinha, que eu traço Pode passar dos 40 ou ter mais do que 70, que eu traço Só não pode falar grosso, ter caroço no pescoço, que é macho Me dá que eu traço, me dá que eu traço Na pindaiva que eu ando, tô comendo até bagaço Me dá que eu traço, me dá que eu traço Tô igual tiro de doze, tá na frente, eu regaço Me dá que eu traço, me dá que eu traço Na pindaiva que eu ando, tô comendo até bagaço Me dá que eu traço, me dá que eu traço Tô igual tiro de doze, tá na frente, eu regaço Pode ser moça solteira, brasileira, estrangeira Que eu traço Pode ser até viúva, rodar bolsinha na rua Que eu traço, pode ser pobre ou rica Não importa se é bonita Que eu traço Só não pode ter sué e fazer xixi de pé Que é macho Me dá que eu traço, me dá que eu traço Na pindaiva que eu ando, tô comendo até bagaço Me dá que eu traço, me dá que eu traço Tô igual tiro de doze, tá na frente, eu regaço Me dá que eu traço, me dá que eu traço Na pindaiva que eu ando, tô comendo até bagaço Me dá que eu traço, me dá que eu traço Tô igual tiro de doze, tá na frente, eu regaço E aí, gente, quem gostou, bate palma e camisa suada Você traça também? Você traça? Eu traço tudo Rapaziada bonita, olha, eu só desejo a vocês Todo o sucesso do mundo pra vocês Obrigado, desejo mesmo pra vocês Ó, que vocês nessa estrada aí Que vocês vão pegar agora, fazendo essa turnê Mas que 45 mil pessoas Seja só o pessoal da portaria Pronto, se Deus quiser, com certeza Que tem duzentas mil pra vocês arrebentar O que vocês merecem Por causa desse carisma maravilhoso que você tem Desse carinho que você tem Com esse público maravilhoso É tudo isso que faz esse nome camisa suada Seu sucesso que é no Brasil todo Um abraço pra vocês, queridos Tudo de bom Felicidade Beijo no coração de vocês E a salva de palmas pra camisa suada Essa moçada bonita e jeitada É, rapaziada Chique, mas chique no último grau Não é bom? Bão demais da conta É, tchê, tchê, tchê Deixa eu dar um recadinho muito importante pra você aí de casa Eu tô falando da SPM Brasil Seguros Uma corretora que trabalha há 10 anos no mercado Com as melhores seguradoras do mercado nacional Tô falando da Porto Seguro, Sul América, Marítima Itaú, Bradesco Só seguradoras de primeira linha A SPM Brasil Seguros Opera em todos os ramos de seguros Principalmente automóvel, carga, residencial, empresarial Plano saúde, seguro saúde Tudo, tudo, tudo bonitinho, jeitado pra você, tá? Sabe como é que ela trabalha? Ela trabalha desse jeitinho Você liga nesse telefone que tá aparecendo agora no seu vídeo 6641 7041 Você dá uma ligadinha Passa todos os seus dados pra SPM Brasil Seguros Ela vai pegar com os dados na mão Fazer um levantamento de custo dentro dessas seguradoras que eu acabei de dizer E vai passar pra você via fax, via e-mail, via fone Do jeito que você quiser Totalmente gratuito Eu tenho certeza que você chegando em casa Fazendo o comparativo O levantamento lá Estudando direitinho Você vai fechar um excelente negócio, tá? SPM Brasil Seguros Essa é o ac...